A agricultura e a agropecuária são áreas vitais para o progresso de Rondônia, com foco na sustentabilidade e uso responsável dos recursos naturais. É importante notar que a pecuária, um componente significativo da agricultura, tem um impacto direto no efeito estufa. O gado produz metano, um gás de efeito estufa através da fermentação durante a digestão. Esse metano contribui significativamente para o aquecimento global. O Grupo Setorial ABC Mais Rondônia se reuniu para reajustes no plano de trabalho, visando aliviar a crise climática através de boas práticas na agricultura e na pecuária. Um dos objetivos do plano é a redução de metano pelo gado bovino, através da melhoria da dieta e pela gestão do esterco. O programa ABC Mais Rondônia, que visa unir o desenvolvimento sustentável com o progresso econômico, é composto por oito programas, cada um com suas metas específicas. As próximas reuniões do Grupo Gestor Estadual definirão subcomitês em outras localidades do Estado. Serão também realizados seminários para apresentar as ações do plano para o público durante a Rondônia Rural Show Internacional.